muito bom dia meus amigos estou aqui no lugar muito gostoso depois vou colocar na descrição o nome bem certinho é um hotel fazenda que tem aqui na região do tibaji vou mostrar meu café da manhã um bolinho de milho um bolinho de mandioca pedacinho de mamão pedacinho de morango e orgulho que com granola e um cafezinho com leite é muito gostoso que eu estou aqui é um pouco aconchegante o café da manhã não estou hospedado aqui mas vai vir tomar um café da manhã para conhecer o lugar e em breve quero vir aqui com a família a gratidão a todos vocês que estão acompanhando nosso canal você que tem inscrito você tem deixado comentário vocês que sempre estamos acompanhando nas lives também e não esqueça você que não é inscrito se inscreva deixa um comentário para mim para que eu possa responder a todos o lugar gostoso aqui ó ali tem uma lareira lugar para você passar o final de semana quero mandar um abraço para minha amiga carmen ela que é do canal luma males lá do japão sempre está nos acompanhando Deus abençoe carmen também sítio boa esperança o gel e a lisa gratidão a todos vocês e também minha amiga nilzete zembarski de lá de rondônia que ontem ela participou da nossa live também gratidão um abraço e nós vamos tomando um cafezinho colonial aqui uma saudação também para o irmão Adão Bernard da cidade de Figueira ele que está passando um momento difícil né com a sua esposa que está internada mas nós cremos que em breve ela sairá de lá a gente tem fé para isso tá bom meus amigos então esse é mais um vídeo o canal TV Esperança do Paraná estou aqui no hotel Fazenda no município de Tibagi que fica perto da minha cidade tomando esse café colonial e em breve nós vamos gravar mais vídeo aqui na parte externa aqui hoje está muito nublado né e com bastante reação não dá para ver muito muitas paisagens mas em breve teremos mais vídeo aqui um abraço a todos até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau